Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, eu quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, sempre está aqui conosco assistindo e aprendendo no Antenados na Geral, Antenados na Bíblia, Antenados na Verdade. Quero mandar um beijo grande aí para o pessoal de Cariacica, eu encontrei essa semana os irmãos Júnior e uma equipe de missionários aqui no Rio de Janeiro que assiste sempre com a gente aqui o Antenados, um beijo grande para você Júnior, para a sua igreja, para a sua família, obrigado aí pelo carinho, viu? Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o poder da fé, olha aí, a fé tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para exercer e ajudar o ser humano no seu dia a dia, vamos falar um pouquinho sobre o poder da fé. Muito bem, para me ajudar aqui no debate de hoje eu convido ele que é pastor, presidente da igreja União em Cristo, meu amigo, pastor Alan Cramos, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Glória a Deus, a parte do Senhor meu irmão Pablo, a parte do Senhor querido pastores, a parte do Senhor querido telespectador, é um assunto importante, né? É um assunto que envolve toda a Bíblia e temos certeza que Deus vai estar falando conosco, renovando a tua fé em nome do Senhor Jesus. Ele também que é pastor auxiliar da igreja Batista Monte Tabor, é bacharel em teologia, é fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha, bem-vindo mais uma vez Antenados. Que bom, é bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar desse tema tão relevante e como o pastor Alan mesmo falou, a gente espera compartilhar com você e com o acréscimo da sua fé. Ele também que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres, bem-vindo Antenados. Obrigado Pablo, parabenizando, aproveitando para parabenizar você, pastor André, pastor Samuel Câmara, Rede Boas Novas, que está completando 24 anos, transmitindo vida e trazendo programações abençoadas como o Antenados na Geral. Boa lembrança, pastor João e João, aqui já é ouro da casa, né? Está sempre aqui conosco. 24 anos de perseverança, 24 anos de sucesso, 24 anos de evangelização. Graças a Deus por essa emissora maravilhosa aí que tem crescido a cada dia. Hoje, entramos, fizemos uma parceria com a Rede Gênesis, estamos na Oi TV, tem a TV Digital 5.1, tem o HF, agora já estamos chegando em São Paulo, na Digital, só estamos em crescimento. Enquanto Jesus não volta, estamos aqui fazendo a obra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento. Muito bem, agradecendo também você, porque o crescimento da Boas Novas é a sua audiência, é a sua ajuda, é a sua colaboração. Quero também convidar ele, que vai participar ainda do programa de hoje, pastor do Ministério Rúja, é escritor, conferencista e também empresário, Tiago Pichinini, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Que Rúja é o Leão, pá. Quero anunciar aqui também, não posso esquecer, Salomão chegou primeiro que Cabral, olha aí a dica aí. Teria o ouro de Ofir vindo do Brasil? Então essa aí é a resposta, quem tem é o Tiago. Esse Cabral é o Sérgio ou é o Pedro? Não, é o Cabral antigo mesmo. Bem-vindo, viu Tiago? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para contribuir, edificar a vida do telespectador tão precioso da TV Boas Novas. Vai ser uma benção. Vamos lá então. Muito bem, na Bíblia a fé é tratada como grande característica daqueles que são escolhidos por Deus. O livro de Hebreus trata muito bem sobre isso. Então hoje, no Antenados, vamos abordar o poder existente da fé na fé. Vamos lá, pastores. A gente sabe que tem a fé salvífica. A fé, quem crê em Cristo, está salvo. Mas também sabemos que pessoas que não crêem em Cristo, que não assumem a fé bíblica, existem algumas coisas que acontecem também na vida delas. Uma espécie de fé natural, não sei se é determinismo, confissão positiva, mas eu vejo pessoas que falam, olha, isso vai acontecer na minha vida e acontece. Vamos falar um pouquinho sobre o poder da fé. Qual é o poder da fé na vida do ser humano e o que é fé? Para que a gente possa entender melhor. É, você foi muito feliz quando você falou que existe fé salvífica, que é essa fé mais atrelada à religião, mas a fé é algo universal. A fé é algo extraordinário, é algo extremamente poderoso, talvez uma das coisas mais poderosas que existem, que está dentro de todo ser que existe. Para a gente fazer qualquer coisa na vida, a gente precisa de fé. Para a gente acordar de manhã, a gente precisa de ter fé. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter fé. Para a gente construir alguma coisa, a gente precisa ter fé. E para crer em Deus e a gente precisa de fé, para receber uma cura, a gente precisa de fé. Fé é algo que está envolvido em todas as áreas da nossa vida, seja cristão ou não. Agora, existe a fé religiosa, a fé para a salvação, a fé para a operação de milagres e a Bíblia diz que existem níveis de fé, né? É uma sobrenatural, né? Exatamente, existem níveis de fé e nós somos ensinados pela Bíblia a orarmos para que a nossa fé seja aumentada, né? Então, eu acho que é interessante a gente abordar isso também sobre a fé. O que é fé, pastor Alain, pastor João? Bom, em termos gerais, o livro de Hebreus vai nos dando uma definição de fé. Acho que é a base de toda a nossa conversa. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai nos dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Aqui temos dois elementos importantes para a pessoa que diz que tem fé. Primeiramente, ele diz que é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam. Então, ele vai entrelaçando a fé com esperança. E quando nós estamos falando de esperança, estamos falando de coisas que vão por vir. Então, coisas que eu não tenho hoje, mas eu acredito e eu tenho uma certeza que logo e logo vai se manifestar na minha vida. E eu quero, mais uma outra vez, parabenizar-te, pastor Pablo, pelo início, o início do debate, porque para isso não é necessário que a pessoa seja um cristã. Tem muita gente que está no mundo que vive essa definição de fé, esse primeiro ingrediente necessário para a fé. Pessoas que são extremamente esperançosas, pessoas que não se prendem às circunstâncias, pessoas que estão passando lutas... São crentes independentes da fé, do credo. São pessoas que estão se adequando à definição da fé. Segundo, ele vai dizendo que é a prova das coisas que se não vê. O que é prova? Algo que eu posso palpar, algo que eu posso manejar. Então, a fé bíblica ou a definição da fé seria alguém que está esperando algo que ele não vê, mas ele tem tanta certeza que ele tem, que ele está vivendo isso no seu dia a dia. E acaba acontecendo. Acaba acontecendo. É como se isso aqui já fizesse parte da sua vida. E eu vou aproveitar para dizer algo para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem um versículo que diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, que essa alegria que vem pela manhã é porque já logo a pessoa orou, e pela manhã já ela está com a resposta nas suas mãos. Mas não, essa alegria que vem pela manhã é porque, e isso é a esperança. Ele já orou e ele já está vivenciando aquilo que ele orou, ele já está acreditando, ele já está materializando dentro dele, dentro dos seus pensamentos, dentro do seu dia a dia, aquilo que ele orou, tanto é que ele levanta daquela oração e ele está feliz, ele está alegre, ele já está antevendo, ele já está segurando aquilo que ele quer. Então, a fé é materializar dentro de você aquilo que ainda você não vê, mas dentro de você você já vê ele. Mas eu acho interessante a gente destacar, principalmente em Hebreus capítulo 11, 1, segundo as palavras do apóstolo Paulo da igreja de Corinto, quando ele diz que um dia, das três coisas que ele disse, só sobraria uma, fé, esperança e amor. E aqui ele separa a esperança e a fé. Eu acredito e creio, faço a leitura de Hebreus 11, da mesma forma. A primeira parte do versículo está falando sobre esperança pura e simples, que é onde todos têm. Mas eu acredito e prego isso para os meus discípulos, na minha igreja, em qualquer lugar que eu vou. A fé está ligada a uma segunda pessoa. E pegando esse gancho aqui do Rafael, o pastor João, então, lá no céu vai ter fé ou não? Parece que não, né? No apóstolo Paulo, não. Não vai precisar mais, né? Porque a fé é a certeza das coisas que se espera. Se aquilo que espera já chegou, acabou a fé. Só permanece o amor. Sim, Pablo, a melhor definição encontrada realmente é a de Hebreus 11, 1, sendo que o versículo 2 continua dizendo, Pela fé, os mundos e tudo que existe, foi criado pelo poder da palavra. Olha que coisa tremenda. Porque a Bíblia começa, Bereshit Bará Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era Torru Vobohu, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairar ali é Mirahefet, quer dizer, uma ave chocando. Aí vai ao Mere Elohim e disse Deus, haja luz, fé. Entrou o poder da palavra. Deus, como autor e consumador da fé, disse Deus. Dali passa a começar toda a nossa existência, todo o mundo temporal. Diante do que foi falado, a maioria dos pastores falou de um tipo de fé que é comum. De fato, existem, eu classificaria como três tipos de fé. A fé natural vai abranger tudo isso que já foi falado, inclusive aquele momento que o paraquedista, ele salta e ele puxa uma cordinha, ele sabe que vai abrir, ele confia. É uma fé natural. Nós estamos dirigindo e pisa no freio e confia que vai parar. Dentro da nossa naturalidade, a gente entende que aquilo funciona. A fé para ser salvo, Paulo chama de fé comum. Fé salvífica. E existe em 1 Coríntios capítulo 12 o dom da fé, que é uma fé sobrenatural. Agora, convém ressaltar, Pablo e pastores, que aquela pessoa que acreditou, que determinou e que enricou por causa da fé, ela pode ter tudo, menos a salvação. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, que se com a tua boca confessais, em teu coração crê, que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo. Confessar a Jesus como Senhor e crê nele como Salvador. Então, a pessoa pode ter essa fé comum para diversas coisas, mas para a salvação há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. É importante que o João falou aqui sobre o Senhor, porque ele só pode ser salvador se primeiro for Senhor. Então, essa crença prática, vivida, vivenciada... E salvador, Pablo, todo mundo quer. É, quem quer um salvador? Não, eu quero ser salvador. Eu peco, 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 mas ele vai me salvar. Mas o ladrão da cruz disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Senhor está subordinando-se a ele. Quando eu digo que ele é Senhor, eu não tenho mais vontade. Não sou eu que decido, quem decide é ele. Automaticamente eu me transformo num escravo, num servo. Servo da graça. Eu acho interessante trabalhar, sempre trabalhar junto a questão da fé com a questão da esperança, porque eu não creio que a fé natural, como a gente está abordando aqui, seja a fé. Eu creio que isso que a gente está abordando aqui como fé natural é a esperança. É o que faz a pessoa dormir triste, receber uma palavra e acordar sorrindo. Isso para mim não é fé, é esperança. A fé, como muito bem foi citado pelo pastor João, o texto que eu ia citar, ela é confessada e ela está ligada a uma segunda pessoa. Eu não consigo trabalhar essa questão como fé, trabalho como esperança, por causa do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que o primeiro momento fala sobre esperar e o segundo fala sobre acreditar em algo que não se vê. Sobrenatural. Não se vê? Quem é que está fazendo porque eu não estou vendo? Alguém está fazendo algo que eu não vi, mas algo que eu já semeei, mas alguém está trabalhando. Enquanto eu durmo, ele trabalha, tem uma segunda pessoa. E se você conseguir continuar seguindo o texto, no versículo 6 ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, o texto está vinculando a uma segunda pessoa. E esse texto é um dos textos que mais embaralhou a minha cabeça no seminário. Por quê? Porque o texto diz o seguinte, pastor Tiago, aquele que tem fé precisa acreditar que Deus existe. Olha que coisa louca! Como que uma pessoa tem fé e não acredita que Deus existe? Isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não linkamos aquilo que nós chamamos de fé à segunda pessoa, que é Deus. Quando Jesus fala ali, Mateus 6, 33, homens de pouca fé, o que ele quis dizer? Essa fé pouca é uma fé que aumenta de que forma? Que tipo de fé é essa? Ele falou pouca fé. Desculpa, eu vou até passar para os outros pastores, mas assim, aquela fé ali não estava ligada ao mestre, ao rei, ao Deus, a Jesus. Não estava ligado. Era uma fé salvadora? Não, não, não era uma fé que estava ligada a ele. Era uma fé deles. Eles esperavam que o tempo melhorasse. Eles esperavam que a tempestade passasse. Eles esperavam que alguma coisa acontecesse, mas não entenderam que aquele barco nunca afundaria porque a segunda pessoa estava lá. Desconsideraram a pessoa que ali estava. Esse texto ali é aquela passagem que até em 33 ele fala, buscar primeiro o reino do céu, suas demais coisas serão acrescentadas. Quando os discípulos abandonaram tudo e seguiram Jesus, eles estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, porque os judeus não tinham mais emprego. Abandonaram a cultura judaica, seguiram Jesus, aí perderam tudo, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, e ficaram preocupados, ansiosos. E agora? Estamos atrás de ti, Jesus, e como é que vai ficar a minha vida? Jesus está dizendo, nós vocês se matricularam agora na escola da fé. Agora é outra escola. O conceito é o mesmo. No deserto. Analisando a fé na sua etimologia e na sua historicidade, a fé, esse termo fé, ele é um termo do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento, no hebraico, não existe essa palavra. Existe confiança, crer, acreditar. Emunar, que é o original, que é fé. É confiança, é confiança. E a palavra fé, usada no Novo Testamento, ela vem emprestada do greu coené, que veio do meio jurídico. Era uma palavra usada dentro do contexto jurídico. Até hoje, quando você vai no cartório registrar um documento, você vai ver o carimbo do tabelão dizendo lá assim, dou fé, ele ratificando que aquele documento é uma cópia de um original. Então, Jesus, os escritores do Novo Testamento, eles pegam esse termo, que ele fazia parte de um enredo jurídico, e transliteram para designar uma confiança quase que jurídica, quase que legal, para você materializar o intangível para o tangível. Então, tem a ver com o que o pastorzão está falando aqui, de que essa fé religiosa, essa fé no sentido cristão da coisa, ela está relacionada sempre, linkada sempre à segunda pessoa, que é Cristo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito bem, vou precisar para um breve break. Esse primeiro bloco já foi para a conta, mas ainda tem três aí pela frente. Vamos falar sobre fé e atender a demanda do seu coração. Então, não sai daí, Antenados, volta já, já. Antenados está de volta aqui ao som de Cezinha Beliene, um som muito bacana, muito atualizado. Quero incentivar você a participar conosco aqui do Antenados na Geral, anotando nosso telefone, enviando perguntas, temas, gravando vídeo no WhatsApp. Visita nosso canal no YouTube, esse programa aqui, vai para lá, para você rever, compartilhar com seus amigos na sua rede social. Temos também uma página no Facebook, para que você possa rever ali os recortes dos melhores momentos. Vai lá, comente as nossas postagens, comente, compartilhe os nossos vídeos. Queremos a sua participação. Muito bem, pastores, pasto Alain, a fé, ela pode ser desenvolvida, ela é um dom, todo mundo tem. Como é que a gente pode entender isso? Eu só tenho se alguém me der, se Deus me der, é um presente? Ou, eu quero ter fé, eu vou e começo a buscar e a desenvolver isso. Como é que a gente pode definir fé? Primeiramente... Ali, eu lembrei daquele texto de Mateus 6, 33, homens de pequena fé, parecia que era uma acusação ali, Jesus estava denunciando a pouca fé daquele povo. Será que aquele povo podia desenvolver a fé? Ou só Jesus poderia aumentar a fé daquele povo? Primeiramente, é bom saber que a palavra fé significa confiança. E eu começo a ter confiança em alguém à medida que eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Aí, eu venho abraçar, realmente, a palavra que o pastor diz, que ela está linkada a uma segunda pessoa. Então, a fé bíblica não tem como você tirar de cena a figura de Deus e a figura do Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Ela está totalmente linkada a ela. Então, se a fé é confiança, eu vou desenvolver esta confiança com essa pessoa à medida que eu vou caminhar com ela. à medida que eu vou caminhar com ela, nós vamos se entrosar de uma forma tan, 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 tan... E uma sintonia total que eu vou confiar totalmente, desenvolver uma confiança total nela. Então, eu creio que esse aumento da fé, ela vem através da vida da pessoa para com Deus, de um relacionamento mais intenso com Deus, de uma busca mais intenso com Deus, de uma vida entregue mais intensamente com Deus. Por isso que nós teremos níveis de fé. Pessoas que vão ver uma fé muito pequena, não é? biblicamente falando, e outras pessoas que vão ver um nível de fé que vão experimentar grandeza, vão experimentar maravilhas em Deus que outros não vão experimentar. É o exemplo de Abraão que eu quero falar depois. Isso. Por quê? O outro, ele se preocupou em desenvolver, acima de tudo, um relacionamento sincero, genuíno, verdadeiro para com Deus. Aí nasce a verdadeira fé. Hein, João? Pegando o gancho aqui do pastor Alain, é importante a gente definir o seguinte, que a fé, não é apenas essa fé que a gente está falando, não é apenas acreditar que Deus existe, mas é uma fé que me empurra para um relacionamento com Deus diário. Eu acho que essa é a fé que a gente tem que defender aqui, a fé do relacionamento. Porque tem muita gente, não, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Deus, mas não se relaciona com Ele. Então não é a fé bíblica. E Ele testificaria dessa pessoa, Deus, e Deus testificaria dEle. Semente de Abraão, meu amigo. Eu parei para pensar nisso um tempo, falei, meu Deus, é muita moral, né? É muita moral para um homem. Não foi Ele que pediu, foi Deus que chamou. Semente de Abraão, meu amigo. Aí eu estava pensando no outro dia, e o Espírito Santo me ajudou. Falei, Senhor, como é que o camarada conseguiu esse nível de ser chamado amigo de Deus? E eu descobri em Hebreus 11, porque eu dou um estudo na galeria dos Heróis da Fé, e eu estou ministrando na minha igreja também um estudo da Carta aos Hebreus, versículo por versículo, né? Vamos entrar no capítulo 1 agora, semana que vem. Expositivo. E no capítulo 11, que eu dei também, cada um dos Heróis da Fé, quando chegou em Abraão, diz assim, Pela fé Abraão entregou o seu filho unigênito. E o Espírito me fez parar ali. Entregou o seu filho unigênito. Essa palavra unigênito só tem na Bíblia para Isaac e para Jesus. Ou seja, somente duas pessoas na Bíblia entregaram o unigênito. Abraão e Deus. Por isso Deus chamou de meu amigo. Pela fé. E aí alguém vai dizer, poxa, mas ele não matou, matou. Sacrificou. Porque a intenção dele já era realizar o sacrifício. No coração dele, ele sacrificou Isaac. Entendeu? Mas a fé era tão grande. Olha como... Olha porque ele é chamado de pai na fé e amigo de Deus. Quando ele chegou na metade da montanha, aquela montanha de Moriá, levava uns três dias para subir. Na metade, ele deixou os moços, os empregados, e disse, fique aqui. Eu e o moço. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Aleluia. Como? Se ele sabia que ia sacrificar o menino. Mas algo sobrenatural, que é o Espírito de Deus, impulsionou ele a dizer aquelas palavras pela fé. E ele subiu, adorou e voltou com Isaac. linkando o pastor Alain com o pastor João, a fé, ela está diretamente relacionada a relacionamento, né? E Tiago, ele fala mais ou menos disso quando ele diz, olha, vocês pedem e não recebem nada porque pedem mal, vocês pedem para o vosso próprio deleite. porque relacionamento, né, ele gera o quê? Conhecimento, né? Ele gera confiança. E reciprocidade. E reciprocidade. Então, quando a gente chega num nível de relacionamento que esse alinhamento faz com que a vontade de um se confunda com a vontade do outro, tanto é que Jesus fala, olha, eu e o Pai somos um. A vontade dele é minha vontade, a minha vontade é a vontade dele. Eu faço o que ele faz, o que ele manda eu fazer, eu replico, eu sou um eco da voz dele, falo as palavras que eu ouvi, eu estou falando as mesmas palavras para vocês. Então, Tiago, ele quer falar isso quando ele diz, né? Vocês estão pedindo sozinhos, vocês estão pedindo aquilo que vocês querem, o que vocês acham, o que vocês desejam, mas se vocês estiverem alinhados com o Pai, a vontade do Pai vai se confundir com a de vocês e o que vocês falarem vai acontecer, porque vocês vão ser apenas um eco da vontade do Pai. Então, é muito lindo isso. Agora, assim, o que é a fé prática? É importante a gente falar sobre a fé prática, porque tem muitas pessoas que acham que a fé é apenas uma confiança no coração, um descanso no coração e não se resume apenas a isso. Ah, eu tenho fé, vai dar tudo certo, estou tranquilo, estou em paz, e não é bem assim, porque tem, além disso, eu fico pensando nisso, porque de repente tem alguém aí nos assistindo, uma mãe ou um pai que tem um filho que o cara, ele quer trabalhar, mas ele fala, não mãe, eu creio, Deus vai abrir essa porta para mim aí, eu estou confiante, eu estou esperançoso, Deus vai abrir essa porta para mim, e não é apenas uma certeza, a fé, ela está incluindo, eu acho que a prática também, eu lembro que no início da minha conversão, eu queria fazer um concurso público, eu ia para o monte orar, deu minha prova, minha prova, deu minha prova, aí eu orava mais do que estudava, não passei, aí os caras, o incrédulo lá, todo mundo passando, eu não passei, mas eu orei, fé não é apenas um descanso, não, o cara se torna negligente também, a fé tem a ver, né, Rafael, com uma vida de obediência, não adianta o cara só falar, eu sei, eu estou confiante, vai dar tudo certo, vai ficar na rede, vai ficar na rede esperando ali, e passa tudo, e o cara está lá, e nada acontece, o que é a fé prática? Há uns 20, 20, 25 anos atrás, eu li um livro do doutor Poyang-Chu, né, Quarta Dimensão, e ele fala sobre fé, de uma maneira muito pedagógica, né, bem prática, bem prática, que ele fala que a fé é igual um bolo, né, na verdade ele fala que o milagre é igual um bolo, tem o fogo, o calor, e tem a substância, a substância que você faz, a matéria, ela não é um bolo, é uma substância, mas quando você bota a substância dentro do forno, o calor transforma aquela substância num bolo, a fé seria o fogo, né, e a substância seria a prática, os atos, as obras, seja lá o que for, aí ele também dá um outro exemplo, né, do trem, e do trilho do trem, o trem só vai até onde o trilho vai, né, então você constrói o trilho do trem através da oração, através da fé, a locomotiva é Deus, e ela só vai até onde você construir os trilhos, né, eu acho interessante, toda vez que eu lembro de fé, eu lembro da parábola do semeador, né, onde a parte mais importante do texto é a frase, e o semeador saiu a semear, essa é a parte mais importante do texto, não são quantas sementes ele semeou, aonde ele semeou, se foi certo, se foi errado, não, a parte mais importante é, o cara levantou, escolheu as suas sementes, se preparou, e saiu a semear, então assim, é necessário tomar uma atitude, e semear, o que Deus vai fazer, qual ele vai permitir que cresça, que desenvolva, isso aí já é com a segunda pessoa, como a gente está falando, a fé está ligada à segunda pessoa, que a fé, por exemplo, o semeador, o cara jogou a primeira semente, caiu no espinho, segunda, pedra, terceira, as aves, não desistiu, e não voltou não, continuou lançando até 100 por 1, pastor Alain, a fé prática, o que significa essa confiança, é só uma certeza no coração, porque ela envolve certeza, que até livra muitas pessoas de ansiedade, a pessoa está ansiosa, que ela está pensando em confiar, descansar em Deus, que é o grande desafio, ela é, vamos definir aqui, o que está dentro da fé, a confiança, o descanso, a obediência, o que mais, como é que a gente pode discernir, uma verdadeira fé cristã, uma fé evangélica, uma fé em Cristo, fala para a gente aqui um pouquinho, bom, nós já falamos sobre, confiança, quando eu tenho confiança em alguém, isso gera descanso, no meu coração, quando eu não tenho confiança em alguém, nem consigo me relacionar com essa pessoa, então, não tem como ter fé, sem relacionamento com Deus, já falei sobre isso, mas agora eu queria também, falar de uma coisa, importantíssima, por favor, pastor Pablo, não fugindo da sua pergunta, falando de Abram, Abram, quando ele iria sacrificar o seu filho, ele descansou dentro dele, ele estava sacrificando o seu filho, ele sacrificou o filho dentro dele, ele não chegou ao ato, mas dentro dele, o filho já estava morto, e a Bíblia diz, que ele acreditou tanto, que Deus era poderoso, para ressuscitar o seu filho, mas de onde veio esse descanso, essa fé tanto, começamos lá no início, foi em cima de uma palavra de Deus, não existe fé bíblica, sem ter como base, a própria palavra de Deus, a fé bíblica verdadeira, ela tem como suporte, como base, como alicerce, uma promessa, uma palavra de Deus, que Deus havia falado para Abram, lá atrás, Deus havia falado para ele, que dele faria uma grande nação, Deus falou para ele, que nasceria um filho, e Deus não falou dois filhos, então Deus falou só um filho, então aquele filho, que nascesse da Sara, é aquele filho, que deveria ser, a continuação da sua geração, agora Deus vem falar para ele, mata esse teu único filho, a quem tu amas tanto, e olha o jogo de palavras, que Deus vai usando para ele, parece que Deus está estimulando, as suas emoções, porque a verdadeira fé, ela exclui as emoções, quem trabalha com emoção, não consegue viver a fé bíblica, Deus começa a ver, esse Abram é um cara, muito emotivo, ele fala, mata o teu filho, já essa aqui dói, ele lembra de novo, o teu único filho, já dói mais, aquele que você ama, já dói mais, estimula as emoções, aí depois fala para ele, leva e sacrifica para mim, Abram vai, muito bem, mas, Abram tinha, tanta certeza, que era de Isaac, que a nação, a sua geração, tinha que continuar, que, gente, ele descansou em Deus, ele acreditou que Deus, ele é poderoso, para ressuscitar, porque Deus não prometeu um segundo filho, Deus disse, esse aqui mesmo, então, a verdadeira fé bíblica, ela tem que ser depositada, na confiança, mas confiança em que? Na palavra de Deus, muito bom, vou passar para um break, depois eu passo para o João, mas, pegando esse gancho aqui, antes de ir para o break, exatamente isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é uma fé criada, pelo intuito humano, uma fé subjetiva, que sai, é uma fé estranha, que não tem base, a fé bíblica, é uma fé com base, nas escrituras, então, quer ter fé, quer aumentar a sua fé, leia a Bíblia, ame a palavra, se debruce sobre ela, que Deus te dará fé, para triunfar, sobre todas as circunstâncias, na sua vida, vamos para um break, tem mais dois blocos aí, não saia, Antenados, volta, já, já, Antenados, está de volta aqui, para o terceiro bloco, falando sobre fé, o que é fé, como desenvolver a fé, você tem fé, se você quiser fé, no último bloco, finalzinho, eu falei, que deve ler a palavra de Deus, que é ali, que a sua fé, será aumentada, interessante, pastor João, que o Alan, disse aqui, que a fé não está ligada às emoções, isso é muito importante, porque às vezes eu vejo gente na igreja, estou sentindo, ah, não estou sentindo muito não, ah, estou sentindo, pastor, é de Deus, porque estou sentindo, e aí, essa fé ligada às emoções, vai levar, a um monte de pessoas frustradas, doentes, eu não diria nem os desigrejados, mas alguns, como desigrejados, que não querem mais saber de igreja, porque eles acreditaram, numa suposta, promessa, numa pseudo fé, numa suposta promessa, que não tinha nada a ver, e o texto que, que o pastor Pablo citou, no encerramento do último bloco, foi que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? Conversa fiada? Novela? Boato? Não, ouvir a palavra de Deus, não é ouvir profetadas, nem profecias, de vontade de homem, mas, a palavra de Deus, e a palavra de Deus, a profecia nunca foi dita, por vontade de homem, algum despedido, mas homens santos de Deus, falaram inspirados, pelo Espírito Santo, eu retornaria, depois de Abraão, a Moisés também, quando nós falamos ali, no outro bloco, sobre a prática da fé, Moisés, não sabia nada de fé, aí Deus, apareceu para ele, numa sarsa, e falou, nunca vi isso, né, eu sou o que sou, ele, nunca tinha visto, a sarsa ardia, e não se consumia, começou a gerar nele, algo diferente, aí ele disse, eu não vou, eu não posso salvar esse povo, Deus disse, coloca tua mão na roupa, ele tirou, estava leprosa, coloca de novo, estava curado, e começou, Deus começou a fazer um discipulado, um a um com ele, joga tua vara no chão, ele jogou, virou uma serpente, entendeu, pegou de novo, virou o cajado, opa, e assim Deus foi trabalhando, a fé de Moisés, as primeiras pragas, ele transforma, ele joga o cajado, vem os magos, e faz a mesma coisa, mas só que, a serpente de Moisés, engole a dos mágicos, depois ele transforma a água em sangue, mas os mágicos fazem também, até o terceiro milagre, eu acho, os magos fazem uma imitação, mas quando Moisés, pega do pó da terra, e transforma em piolhos, os mágicos chegaram para Faraó, e disse, Faraó, não dá mais pra nós, sabe por quê? Porque ele criou vida, e Satanás não tem o poder de criar vida, e ele, da areia, ele criou vida, e dali pra frente, os mágicos, não puderam mais imitar, então, dali pra frente, Moisés também, agora estava mais poderoso, tinha mais intimidade com Deus, como foi falado aqui, e essa intimidade foi aumentando a tal ponto, de ele brigar com Deus, olha o relacionamento que ele tinha com Deus, quando Deus disse, vou destruir o povo, ele disse, me mate então, me mate, e estava discutindo com Deus, isso é fé, isso é confiança, de um relacionamento que ele tinha criado com Deus, aí Deus disse, tudo bem, não vou mais matar o povo, mas também não vou, vou mandar um anjo, ele disse, se o senhor não for, eu não vou, aí Deus disse, eu vou contigo, aí ele ficou mais ousado, e disse, então, quero ver a tua glória, pegando esse gancho aqui, vocês acham que a igreja aqui, enfatiza muito entretenimento, as igrejas que pregam uma mensagem, pra tocar somente na epiderme, pra poder trazer nas emoções, isso, na verdade, até atrai o povo, mas não gera crescimento genuíno, incha mais a igreja, aí, será que é isso que a gente vê, tanta gente se desviando por pouco, se afastando por pouco, você chama a pessoa no gabinete, conversa, e ela não quer, porque não sente, porque não está, será que o mal desse século, tem a ver com uma fé, emocionalizada, pelo, uma pregação emocionalista, duas coisas, é assim que a gente pode dizer, essa palavra, emocionalismo, é o emocionalismo, vou passar pro pastor Tiago aqui, mas, duas coisas, uma, já foi falada, falta de relacionamento, com a segunda pessoa da fé, relacionamento hoje, é algo crítico de se falar, porque a sociedade está sofrendo, por relacionamentos não saudáveis, então, se na sociedade, nós vemos relacionamentos não saudáveis, imagina com Deus, que a gente não vê, a segunda coisa, é que, quando você fala de fé, a fé, ela é missional, a fé, ela tem uma missão, a fé, ela tem um propósito, e como foi muito bem falado aqui, tanto Abraão, como Moisés, Deus se relacionou com eles em fé, dando a eles uma missão, de gerar uma geração, e cuidar de um povo, a fé está ligada a pessoas, quando o pastor Tiago falou, no bloco anterior, sobre o texto do apóstolo Tiago, também, quando ele falou assim, vocês, vocês pedem mal, por isso que vocês não recebem, sabe por que ele diz isso também? Porque quando a gente pede, olhando para o nosso próprio umbigo, a gente não está olhando para a segunda pessoa, e Jesus foi bem claro, quando vocês não fazem isso por eles, vocês não estão fazendo por mim, a fé é missional, quando eu faço pelo outro, eu faço pela segunda pessoa, que é Jesus, Jesus ama as pessoas, ama as pessoas pelas quais ele morreu, e ele morreu por todos, então assim, a nossa fé precisa ser uma fé missional, uma fé com sentido, uma fé focada, focada em que? Nas minhas coisas, no que eu quero? Não, uma fé focada no outro, a Bíblia fala mais de 20 vezes a expressão, uns aos outros, no Novo Testamento, não é uma fé contemplativa, que olha para o céu, eu creio, é uma fé missional, que é uma missão, esse discurso atrapalha, esse discurso atrapalha, eu fico preocupado com as pessoas na igreja, que falam, pastor, que culto bom, que culto maravilhoso, que culto legal, é estranho, é estranho, culto bom, então parece que o culto foi para ela, parece que foi para ela, isso realmente, e se quando não é bom, não vai mais? É uma chaga, hoje que agride a igreja de Cristo, e a sã doutrina, e a fé madura, eu acredito que uma fé madura, consistente, ela tem seu fundamento no espírito, levando em consideração que o ser humano é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo, o corpo são os nossos instintos, a alma são as nossas emoções, e o espírito é algo que está diretamente linkado com Deus. Se eu tenho uma fé instintiva, é uma fé que está sujeita aos instintos, às reclamações da minha carne. Se eu tenho uma fé emocional, é uma fé que está totalmente submetida a estímulos emocionais. Se tem estímulo, ela funciona ou não. Se não tem estímulo, ela não funciona. Ela está totalmente inconstante. Ela é uma fé oscilante, que é o caso que você falou, dos cultos com alto índice de entretenimento. Para ver se a pessoa sai gostando do culto ou não gosta do culto. Agora, uma fé espiritual, ela é uma fé que começa a chegar num nível de maturidade e consistência bastante aceitável, que foi a fé de Abraão. Abraão, ele teve que boicotar a carne dele, ele teve que boicotar as emoções dele e ter um posicionamento extremamente espiritual para obedecer, para seguir aquela ordem de sacrificar o seu único filho. E é isso que o Tiago está querendo dizer, como o pastor aqui citou também, é que você, quando tem uma fé espiritual que está alicerçada no teu espírito e com uma segunda pessoa que é espírito e espírito vivificante, é uma fé que não tem margem para erro. Então, a igreja, ela precisa desenvolver esse nível de fé. É uma fé espiritual, uma fé madura, uma fé consistente, uma fé que independe das circunstâncias, independe dos estímulos, como foi o caso de Moisés, como o pastor João, ele citou aqui, que mesmo os magos conseguindo reproduzir o tipo de efeito ali, ele continuou crendo. Interessante, a fé tem a ver com a pessoa de Deus, e de Jesus, né? O pastor João tem um estudo lá sobre Hebreus. Pegando Hebreus, você vê Hebreus 11. Abraão sendo chamado a obedecer, obedeceu a quem? A Deus. Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, também através de um relacionamento com Deus. Noé preparou uma arca para salvar a família. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faró, preferindo ser maltratado como povo de Deus, do que desfrutar do prazer do pecado por algum tempo. Também tem a ver com a pessoa de Deus, de Cristo. Você vê, Sara recebeu poder para gerar um povo. filho. O que mais? Até ali, José, né? Jacó preparou, né? Fez menção do ex-israelitas e adorou a Deus na extremidade do bordão. Você vê que... Venceram reinos, apagaram a força do fogo. Então, é tudo, né? Tudo tem a ver com a palavra, com Cristo, com Deus. Então, fé. Não é que nem um amigo meu, eu estava indo para o trabalho, uma vez, uma época, uns cinco anos atrás, eu trabalhava ali como corretor. Aí o cara... Pablo, abre a mão aí. Aí, olha aí, ó, esse dinheiro vai cair no jantar, eu falei, essa venda agora, recebe aí. Fecha a mão. Falei, peraí, não é assim. Se eu não ligar para o cliente, se eu não for atrás do cara, se eu não me esforçar, acordar cedo, não vai cair dinheiro do céu. Se eu não tocar nas águas, no mar não abre. Se eu não tocar nas águas, é ação. É ação. É ação. A fé tem a minha parte também, que tem que ser executada. E falando de fé que não é emocionalista, não é uma fé baseada nas emoções, eu vou ser mais enfático naquilo que você falou. Você falou de igreja. As igrejas onde nós vemos o povo menos alicerçada com a fé bíblica, são aquelas igrejas onde você vê roda, 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 pula, pula, mistério, 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 revelação, 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 revelação. E quando você termina o culto, não teve nenhuma palavra consistente ministrada. Se precisar no pé do irmão Deus, nada para alicerçar a fé do camarada e esse tipo de culto são pessoas que... Não é racional. Isso não é racional. Esse tipo de culto é baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto. Se eu não sentir nada, um calafrio, Deus não está no lugar. Se eu não ver alguém cair, se eu não ver demônio ser expulso, se eu não ver enfermidade sendo jogada fora, Deus não está ali. Mas se por acaso tiver apenas um pregador ministrando aquilo que tem o mais poderoso, o maior culto de libertação, que é a palavra de Deus sendo ministrada. O mover não é a causa, o mover é a consequência. É isso mesmo. Isso mesmo. A palavra sendo ministrada, mas eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, nada está acontecendo. A fé emocional é uma fé muito inconstante. Aquela fé emocional e a fé também que depende de circunstâncias. E a fé bíblica é constância. É constância. Aconteceu um pregador que foi lá, aí ele pregava e depois, cada frase que ele falava era levanta a mão da glória a Deus, da glória a Deus. Aí eu olhando aquilo ali, mas Pablo, tu não vai dar a glória a Deus, não? Ele falou, espera aí, eu estou tentando prestar atenção na mensagem. Se eu ficar levantando a mão da glória a Deus toda hora, vai quebrar o meu raciocínio, minha construção. Eu estou querendo construir, tentando entender o que ele estava falando. Aí, às vezes, muito... É claro que a gente dá a glória a Deus. Isso faz parte. Qual é a igreja que não levanta a mão? Aleluia, a glória a Deus. É maravilhoso. É maravilhoso você celebrar. Mas quando tem uma ênfase muito constante, isso quebra o raciocínio do cara. O cara esquece tudo aquilo que ele falou para ele dar aquele glória a Deus. Então, é importante pregar a palavra para que a pessoa entenda. O pastor Tiago falou que não é importante a consequência. É, o movimento não é a causa. O movimento é a consequência. A consequência, não a causa. Então, é importante a gente pregar para agradar a Deus e não aos homens. Viver um evangelho que exalte a Deus e não atenda apenas ao ego do homem. Então, vamos ter essa fé bíblica. Quer terminar para a gente ir para o intervalo? Isso, eu quero terminar uma coisa. Tu quer ver a fé bíblica? A gente não fala, eu sinto. Será? Eu penso. A fé bíblica é, eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque foi uma promessa de Deus. Essa foi uma promessa de Deus? Foi uma palavra que Deus deu para a minha vida? Está escrito? Então, ela vai se cumprir. Maravilha. Vamos para um break tão baseado nessa ideia de fé. Eu digo a você o seguinte. Se Deus mandar você sentar, meu filho, não procura nem cadeira. Cai no chão, senta e obedece. Porque fé é obediência e confiança. Vamos para um break. Tem mais um bloco. Antenados, volta já, já. Antenados, está de volta aqui para o quarto e último bloco. É muito bom ter você aqui falando de fé, que é o que rege a nossa vida. A palavra de Deus é a regra da nossa fé. Muito bem. Para fazer um resumo do bloco de hoje, vamos pegar aqui. João, no intervalo, você falou uma coisa interessante. A contradição aparente de Paulo e Tiago. Tiago fala que a fé sem obra é morta. E o Paulo fala que a fé é pela graça, independente das obras. Em Romanos, ele fala sobre isso. Só que eles não estavam contradizendo. Tanto é que Lutero não entendeu Tiago, ele considerou a carta de Tiago como uma carta de palha, não colocou no cânon dele ali, mas não é bem assim. O que Tiago quis dizer quando a fé sem obra é morta? E o que Paulo quis dizer que a salvação é pela graça, independente das obras? Sim. A aparente contradição talvez esteja no capítulo 4 de Romanos. Que no capítulo 4, Paulo descreve a vida de Abraão todinha. Diz que ele criou contra as possibilidades, contra a esperança. Ele deu glória a Deus e Deus tomou aquilo como um ato de fé e chamou de amigo de Deus. O fato de Tiago ser considerado, até por alguns teólogos, como judaizante, que dizem que ele era muito radical, de oração, usavam roupa branca. Ele realmente veio do judaísmo. E os primeiros apóstolos, todos eles vieram. Lutero era antissemita. Será que era por isso que ele tinha um preconceito também? Já é por aí, porque Tiago dizem isso, que ele, classificam ele, alguns teólogos colocam ele como um judaizante, porque dizem que ele era muito radical, muito voltado para a lei, muito ortodoxo. Mas ele era um homem de extrema oração. Tanto é que diz a tradição que quando ele morreu, que levantaram a vestimenta dele, os seus joelhos eram como patas de cavalo. Olha só. De tanto ele ficar de joelhos. Deus nos deu essa graça. Não era tanta assim. Orava muito. Então, o que Tiago está dizendo é o que nós mencionamos no outro bloco. É que a fé, sem a atitude, sem o ato, sem a obra, ela é morta. E, infelizmente, tudo o que nós estamos mencionando aqui, a chamada pregação e doutrina da prosperidade, jogou um balde de água fria na verdadeira fé bíblica. Porque foram praticadas muitas coisas, muita confissão positiva, se dizendo que era fé. E as pessoas não conseguiam e ficavam frustradas. Então, o Tiago está dizendo que a fé sem obras é morte. E essa obra não é só eu cuidar de enfermos, não é só eu cuidar de necessitados, mas é obra em todos os sentidos. Minha obra como cristão. O que é que eu estou produzindo para que naquele dia eu venha prestar conta ao Senhor? Já Paulo está falando de algo que foi o ato de Abraão, que não estava vendo nada e tomou aquela atitude. Então, eles não se contradizem. A Bíblia nunca se contradiz, ela se harmoniza. Muito boa a colocação. Eu acredito que essa harmonização está diretamente ligada ao fato de... Em três minutos, vamos separar um para cada um. Beleza. O apóstolo Paulo fala da fé que está ligada à pessoa de Deus e de Tiago falar da fé que está ligada à pessoa do próximo, que também representa a pessoa de Deus. Ótimo. Então, assim, é necessário primeiro acreditar que Deus existe e entender que a fé, ela é missional, que nós não estamos aqui para servirmos a nós mesmos. A gente precisa colocar o outro como superior a nós. A gente só faz isso acreditando que existe alguém superior a nós que nos deu essa palavra e, diante disso, nós executamos essa fé. Muito boa, Tiago. A fé, ela é cristocêntrica, né? Ela precisa, como o pastor Rafael falou, estar linkada a Cristo e sujeita a Ele. Se a gente fizer essa fórmula, vai dar certo. Alan? A fé é uma confiança absoluta sobre uma promessa, sobre a palavra do Senhor e sobre essa promessa, essa palavra, eu ajo. Eu ajo sem hesitar, eu ajo sem retroceder, eu ajo sem desacreditar, eu ajo contra as circunstâncias, eu ajo contra ter as minhas emoções, eu ajo contra o meu instinto, eu ajo sobre aquilo que Deus me diz que vai se cumprir. Olha, o pastor Alain da Costa e o Marfim, esse é o acho? Não é o acho, não. É o acho. Por isso o justo viverá da fé. Por isso diz a Bíblia que o justo, em Abacuque, né? E o justo pela sua fé viverá. Maravilha! O justo viverá pela fé. E aquele que retroceder... Minha alma não tem prazer. A alma não tem prazer. Olha só, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas nos que creem e são salvos e perseveram. Pastores, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. O papo foi muito bom. É claro que o programa é curto para falar sobre fé, né? A fé tem assunto extenso. Olha, você que gostou do programa de hoje, Deus abençoe, um beijo grande, até a próxima. E receba essa fé em Deus, uma fé que obedece, que persevera, que lê, que estuda e que ama a palavra de Deus. E os pequeninos se levantam e vão até você Em busca do querer saber E os mais sensíveis que hoje encantam E cantam pra agradecer